O melanoma é o tipo de câncer de pele mais grave que existe. Para você ter uma ideia, nos últimos estágios, ou seja, nos estágios mais graves do melanoma, a taxa de sobrevida é de apenas 10% a 15%, ou seja, 85% a 90% das pessoas, após 10 anos do diagnóstico, vem a óbito. Os cientistas do British Journal of Dermatology chegaram a uma conclusão. O uso de protetores solares efetivamente conseguem prevenir o melanoma. E eles concluíram isso, inclusive, baseando-se na estimativa de uso diário do protetor solar e no número de vidas que seriam salvas se todas as pessoas utilizassem protetor solar diariamente. Acompanhe comigo. Até o ano 2031, 231.053 novos casos de melanoma surgirão na população caucasiana norte-americana. E 28.071 novos casos de melanoma surgirão na Austrália. Se nestes países, 797 mil pessoas utilizassem diariamente o protetor solar, 96 mil novos casos de melanoma seriam evitados, tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália. Isso coloca um basta nessas indagações que aparecem por aí, que dizem ou que duvidam que o protetor solar pudesse efetivamente proteger a pele contra o melanoma. Protege sim. Agora, para que o seu paciente esteja efetivamente protegido, é necessário que ele aplique o protetor solar em todas as áreas do corpo expostas ao sol e é necessário também que ele reaplique o protetor solar de hora em hora. Aí você me pergunta, mas quem é que faz essa reaplicação de hora em hora? Ninguém faz. Eu trabalho na área de desenvolvimento de protetores solares. Esse é o assunto que eu mais trabalho no meu dia a dia. E posso afirmar para vocês, os protetores solares, eles duram de uma hora a uma hora e meia sob a pele. Então, se o seu paciente aplica oito da manhã, nove e meia, ele já está desprotegido. Se ele aplica dez da manhã, onze e meia, ele já está desprotegido. Por isso a importância do uso de protetores solares com doze horas de proteção. Doze horas de proteção. Ele aplica pela manhã e está protegido até a noite. Foi pensando nisso que a Adatina fez com que todos os seus protetores solares protegessem a pele por pelo menos doze horas. Doze horas no mínimo. Se o paciente aplica pela manhã, ele está protegido até a noite. Maior proteção contra o fotoenvelhecimento. Maior proteção contra manchas. Maior proteção contra o melanoma maligno. Um tipo de câncer de pele que efetivamente mata. O protetor solar que hoje eu mais estou gostando de mostrar para as pessoas e ensinar é o Biosole leve. Porque ele combina em sua composição o ácido hialurônico, que é anti-inflamatório. É rejuvenescedor. Protege o colágeno da pele com o difendiox, potentes polifenóis obtidos das folhas da oliva italiana. Estudado, analisado, doseado pela Adatina em parceria com a Universidade de Pisa. O nome Biosole leve, porque ele é levíssimo, feito com água dos Alpes italianos. Então, o seu paciente não vai reclamar de oleosidade. O produto possui uma textura de gel muito leve sobre a pele. Adapta a todos os tipos de pele. E ele estará assim efetivamente e cientificamente. Eu estou com o estudo aqui, para você ver. Esse é o estudo. Journal, British Journal of Dermatology. Efetivamente protegido contra melanoma maligno.